Entre as graves preocupações do imperador Dom Pedro II, durante quase meio século de reinado pessoal, um dos assuntos que sempre mereceram sua particular atenção foi o desenvolvimento da instrução pública. Dom Pedro II, dizia sempre que se não fosse imperador, seria um professor. Fonte pró-monarquia, Casa Imperial do Brasil. Fonte pró-monarquia, Casa Imperial do Brasil. Fonte pró-monarquia, Casa Imperial do Brasil. Fonte pró-monarquia, Casa Imperial do Brasil.